Oi gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é vestra de Natal, eu acabei de acordar, né? Tô até descabelada. E gente, eu estou aqui em Nova York, a árvore já está montada. Tem vários presentes aqui. Eu estou super animada quando chegar o Natal, né? E a minha família vai se juntar e todo mundo vai passar Natal de pijama. Eu comprei essa blusa no Walmart, gente, custou 6 dólares. E essa calça, também no Walmart, custou 4. E também esse enfeite pra cabeça, gente, de rena, que custou 3. E aqui está muito frio, gente. Vamos lá ver a janela? Está o tempo super nublado. Está menos de 3 graus. Todo mundo vai passar o Natal aqui dentro de casa por conta do tempo. E gente, eu vou contar mais o meu Natal pra vocês. Beijão! E a gente até montou esse estúdio pra tirar fotos dos presentes e da árvore. E eu já vou me trocar porque daqui a pouco os convidados vão chegar. E eu já coloquei o meu pijama de Natal e chegaram mais presentes. Eu não quero rapidamente a embalagem. Eu ganhei esse relógio que você consegue tirar fotos, você consegue falar com o microfone, você consegue gravar. É um negócio super legal. Ó, gente, agora eu estou aqui no meu quarto e eu vou mostrar o meu primeiro presente. Eu ganhei esse smartwatch da Vetschat. Você consegue tirar fotos. E também, gente, fazer carinha com o explicativo que é meio Snapchat. É muito legal. Eu adorei. Eu não acredito. O que? O que é isso, Cris? Sim, é um negócio. Eu não acredito. O que é isso? Não, isso é um negócio. É uma coala. Ó, é um bag. É um bag. Não é um bag. Tem um cobertor dentro. Tem um cobertor. É um cobertor. Gente, eu ganhei uma casa da Happy Places. Ela é super legal. Eu amei. Uma bodega que vem com duas corujas, leite, cookies, negócio pra dormir. Da Enchantress. Eu amei. A Barbie Dream Topia. A Barbie Dream Topia. Ah, que lindo. Que lindo. Graças. Graças. E esse aqui é o último presente. Vamos abrir. Vamos abrir. Uma casa, gente. Agora eu tenho a casa de praia e a casa da cidade. Eu amei. Então, esses foram os presentes que eu ganhei aqui em Nova York. Mas tem um presente que eu adorei. Que eu ganhei da vovó e do vovô lá do Brasil. Roda o vídeo. Oi, gente. Tudo bem? Agora eu estou aqui na casa dos meus avós. E meu presente já chegou. Eu estou com uma faca sem pão. Então, eu vou abrir e vocês vão ver o que é. Ai, consegui. O que foi, Lívia? O que foi? Tem uma barata aí dentro? Por que você ficou paralisada? O que é isso? Ingredientes para fazer slime. Cola transparente. Nossa, vai ter muito slime. Ainda bem que você ganhou na casa da vovó, porque isso aqui não vai sair daqui, né? Você vai fazer aqui mesmo. Esculpa de barbear. O que é isso? Ok, vamos lá. E esses foram alguns dos presentes que eu ganhei Estou muito feliz E aqui também é comum as pessoas darem dinheiro E eu adorei o meu Natal Espero que o seu também esteja lindo Um enorme beijo pra vocês Até o próximo vídeo, tchau!